As disputas começaram na última sexta-feira e seguem durante toda a semana. A maioria das partidas serão realizadas no campus de Uvaranas. Atletas de 80 estabelecimentos de ensino e cursos universitários participam da 61ª edição dos Jogos Estudantis da Primavera. A competição poliesportiva é considerada a mais antiga do estado. O evento é promovido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa com o apoio da Fundação Municipal de Esportes e da Fundação de Apoio ao EPG. Mais informações sobre os jogos podem ser encontradas no endereço www.jogosprimavera.com.br.